Rapazela, eu nem sei o que dizer pra vocês. Faz o seguinte, já pegue esse item aqui que é de graça, que se chama Abordado de Abóbora, ok? A descrição dele é, viu o que eu fiz? Vista-se para a Hora da Abóbora na Experiência dos Dias da Bruxa, chegando no final de outubro. Isso é nível gratuitamente até 4 de novembro de 2021. Então resgata, o link tá na descrição, não tem erro, não tem como dar errado pra você. E é só até meia-noite do dia 4 de novembro. Ou seja, quando deu o dia 25 de novembro, rapaziada, pode esquecer porque não vai ter como você resgatar mais. Pega esse item que a gente falou que ele vai valer muito no futuro. Aproveita, é só você clicar em obter e já era. É um item grátis e é bonito, né minha gente? Bonito, né? Vou vir aqui pra mostrar pra vocês, bonito, rapaziada. É um tampa-olho muito lindo. Então é isso, resgata, não perde tempo, link na descrição, aproveita e comenta e manda pros seus amigos, obviamente. Então valeu, falou e fui. Até mais e tchau!